Meus amigos, bem-vindos ao Novo Léo. Vamos falar hoje da fechadura digital mais vendida do Brasil. Eu estava pelo Mercado Livre, dando minhas andanças, procurando produtos para trazer para vocês e vi que essa fechadura aqui, ela vende muito. Primeiro lugar de vendas e ela é da Intelbras, que é uma marca aí que a gente já conhece, né? E ela também é a mais em conta. Então, vou falar para vocês aqui as principais características para ver se ela vale a pena para você e se você gostar, o link está na descrição, o link do lugar mais barato e mais confiável para você comprar. Então, bora para o vídeo. Então, a fechadura vai custar na faixa de uns R$400,00, R$400,00 e pouquinho, certo? Dependendo da sua região, é frete grátis. Vendo essa caixona bonitona aqui, a primeira coisa que a gente já vê que é legal é que a garantia é de dois anos. Então, eles se garantem, né? É um produto de excelente qualidade. E fechadura, pessoal, é uma coisa que geralmente não compensa importar, não, tá? Sai mais caro você comprar de fora. Então, nem tudo vale a pena você importar. E aqui vem essas peças aqui, ó. A parte que vai ficar dentro da sua porta, né? Que é essa caixona aqui. E a parte que vai ficar fora. E também as peças de instalação. Então, vem algumas peças aqui. Vem com tudo, obviamente, né? Já do jeito para você instalar. Então, vem aqui, ó. Várias pecinhas também, de acordo com sua porta e todos os parafusos. Ela vai funcionar perfeitamente para portas. Entre 25 a 50 milímetros, que é a maioria das portas. Primeiro detalhe que a gente vê é que ela é muito bonita, né? Ela fica aqui toda escurona e só vai acender quando a gente tocar na tela para você poder digitar a senha. Certo? Então, achei bem bacana. Eu já vi demais por aí. Talvez você já tenha visto, né? Principalmente em apartamentos, escritórios, enfim. O pessoal usa bastante porque ela é bem confiável e tem um preço muito bom. Ela é a pilha. São quatro pilhas AA, aquela mais gordinha. Mas, obviamente, já vem. Então, você não precisa comprar. Já vem na caixa. E vai durar, pelo menos, pessoal, um ano. Então, dura bastante tempo. E se começar a ficar fraco a pilha, ela vai soltando aí um aviso sonoro. E claro que você também não vai ficar preso se faltar pilha, né, pessoal? Porque na parte de dentro, que fica essa caixa maior, você tem primeiro o botão para você abrir e fechar. Olha só. Apertou, ela fechou, abriu. Então, ela tem um barulho para abrir e um barulho para fechar. E se por acaso acabar a pilha, acontecer alguma coisa, você pode fazer aqui no manual. E aí você pode cadastrar até quatro senhas diferentes para abrir a porta. Então, se você mora em uma, duas, três, quatro pessoas, cada um pode ter a sua senha individual. E as senhas podem ser de quatro até doze dígitos. Outro detalhe muito importante dela é que ela fecha automaticamente. Ou seja, acabou esse negócio de você achar que você trancou a porta ou não trancou, fica naquela dúvida. Quando você tem essa fechadura, assim que você sai, que você encosta a porta, ela já tranca automaticamente. Obviamente, quando você estiver de dentro ou de fora, você só encostou e você vai escutar o barulho. Você vai se acostumar com o barulho de fechar. Então, você pode ir saindo e você vai escutar o barulhinho. Pronto, sua casa está fechada. E o uso dela, pessoal, é um uso interno. Certo? Então, para escritórios, consultórios, apartamentos. Não é indicada para você usar quem mora em casa, na porta da rua. Então, não é esse o objetivo. Mas apartamento, escritório, enfim, o uso interno, ela é top. Ela também tem uma questão de segurança. Após cinco tentativas erradas aqui da senha, ela vai tocar um alarme. Ou se alguém tentar arrombar essa fechadura eletrônica, ela vai tocar um alarme. Sempre lembrando para vocês, meus grupos de ofertas e promoções no Telegram e WhatsApp. Acesse aqui, tem vagas. O link está na descrição. Se você ainda não participa, lá a gente posta todos os dias as melhores promoções da China e do Brasil. Nós já postamos promoções dessa fechadura também, tá? Ah, Léo, e a instalação? Ela é feita para a própria pessoa instalar. Então, vem aqui um passo a passo, assim, bem detalhado. Vem até um... como é que é o nome disso aqui? Tipo um rascunho, ó, que você vai colocar aqui, ó, lá no local que você vai colocar a fechadura digital. Então, você vai colocar em cima e tem até um lugar já pontilhado para você fazer aí o furo, né? Usar a parafusadeira, num lugar certinho, tá? Então, para vários tipos de porta, ele já vem aqui com esse papel que... Cara, com isso aqui você consegue instalar, a não ser que você queira contratar alguém, né? Mas só com isso aqui eu já acho suficiente. Ah, Léo, mesmo assim eu não conseguir, tem vários vídeos no YouTube que ensinam passo a passo, se você não der conta aí na sua porta, certo? Eu, infelizmente, não vou conseguir instalar porque eu moro de aluguel, mas eu queria, tá? Se eu morasse em apartamento próprio, eu colocaria uma dessa aqui em casa, com certeza, porque facilita, né? Você não tem que ficar mais andando com chave. Não existe mais você, ah, meu Deus, esqueci a chave, tô preso lá de fora. Não tem mais essa, tá? Acabou. Ah, Léo, mas eu quero um modelo que abra com digital, ou eu quero um modelo que aceite aquelas tagzinhas, ou um modelo com Wi-Fi que liga com a Alexa. Eu vou deixar na descrição os outros modelos da Intelbras, que é uma marca aí muito boa de fechadura, os mais avançados, porque cada um tem a sua necessidade. Essa aqui é a mais vendida por essas vantagens que eu acabei de mostrar, mas se você precisa do Wi-Fi, como eu falei, da digital, enfim, vários modelos, obviamente, vão ficando mais caros, né? Aí o céu é o limite, mas eu vou colocar tudo na descrição, caso você precise. Agora me fala aí, pessoal, o que você achou dessa fechadura digital da Intelbras? Você já usou? Você recomenda, não recomenda? Comenta aí, mas assim, eu garanto que você vai ficar satisfeito se seu objetivo for esse tipo de fechadura. Ela é extremamente elogiada e ela vende muito. Quando o produto é o que mais vende e é muito elogiado, cara, não tem erro, tá? Então o link na descrição, deixa seu comentário aí, deixa o like, quer que eu faça mais vídeos de fechadura? Comenta aí também e vê se você é inscrito no canal, pessoal. Não custa nada, é só dar um cliquezinho aí. Muito obrigado e tchau. Tchau.